Nós teremos um feio de bem-vindos na Rio S21K As grandes outubrações de suspension E com o imposto isso pra você curtir o braço E ter um meteoro sem ver o possível na Rio S21K Tá valendo! Rio S21K A chance do ano de fazer o melhor tempo no Rio de Janeiro Vambora! Aproveitar enquanto o cara não vai embora Vou mostrar ele E aí? Parabéns pela Ultra Tamo junto recentemente e nos vemos na muralha, se Deus quiser Amém! Com certeza! Muralha, tamo chegando! Tamo chegando! Alô, Marcão! Tamo chegando, hein? Tamo chegando! Vambora! Treino de luxo hoje! Vambora! 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 Vambora, hein? O Reciclado! Esse Rio! Estrela! Vamos lá! Vamos lá então começar a falar Bem Próximo EGLKM 2 da prova Ainda em Ipanema Vamos passar por Leblon Vamos passar por Leblon Vamos passar por Leblon, Ipanema Copacabana Aterro Centro E aí volta pro Aterro do Flamengo É um percurso Muito plano E com isso A chance de fazer um dos melhores tempos A chance de fazer um dos melhores tempos no ano Aqui no Rio é hoje Por quê? Teoricamente Estamos no inverno no Rio Então hoje é o último final de semana de julho Temperatura 20 graus segundo o termômetro Largamos o nublado Mas já já o sol vem Quando eu gravei o vídeo de dica Desse percurso aqui Foi aí as duas semanas Bora! Foi aí as duas semanas de inverno que fazem no Rio de Janeiro no ano Bora! Marido, marida! Bora! Então Hoje era pra estar um pouquinho mais frio Mas tudo bem Vamos lá Quando eu gravei esse percurso Eu fiz um tempo de 1 54 e 50 Conta pra ninguém não E atrás desse tempo que eu vou Hoje Que esse será o meu melhor tempo De meia maratona da minha vida Então hoje é a chance Pra correr no Rio E fazer o melhor tempo de meia da vida Tem que ser hoje Ou então tem que ir embora Correr uma prova fora do Rio Que hoje é inverno aqui Beleza? Acompanha comigo aí então A saga Em busca do meu melhor tempo E ser melhor que eu mesmo Acha difícil correr com a câmera na mão? E um som ambulante? Show! Valeu! Obrigado aí! Bora! Vamos pra mais um Tô ajudando a minha amiga Will aqui hoje Uh! Valeu! Forte abraço aí! Já vi o trece várias vezes aqui né Hoje o trece vai dar umas 80 voltas no aterro com certeza Os travel daí depois você olha lá O bicho que mais corre na prova é o trece Só empolgando a galera É isso aí Km 3 da prova Nos despedimos de Ipanema E vamos agora Sentindo Copacabana 3km A partir de agora Começa A funcionar A minha estratégia traçada Com o Vini E com a Vanessa A partir de agora Eu vou tentar negativar A cada trecho A minha prova Eu comecei aí Os truss Nos primeiros 3km Pra entrar na prova Entre 5,35 E 5,40 E agora Vou baixando A cada 5km Eu mantenho aí Um bloco de 5km Diminuindo aí De 5,5 segundos De média Vamos ver Pra dar certo Tentar bater Esse 1,54 E 30 Vamos lá Esse tempo em relação Ao meu melhor tempo de meia Gravando É algo aí Próximo a 4 minutos Vamos baixar 4 minutos de tempo É fácil não? Vamos lá Torce por mim aí Me acompanha nessa Vambora Bem-vindos ao meu quintal Copacabana Vamos passar aqui 3km pela praia E aí entrar sentido Botafogo Onde eu treino todos os dias Onde vocês viram as imagens aí Dos stories Esse é o meu quintal Beleza E o S21K Que deu aí Em torno de 5.500 inscritos É gente pra caramba Prova que tem 21K E 5K Largaram As foram simultâneas Os 5 largou lá Da área da chegada No aterro do Flamengo E nós do S21 Saímos aqui do Leblon Zona Sul E vamos seguir Do aterro também Ah, mas pô Deu pouca gente Deu não Hoje tem São Paulo City Um mês atrás A Maratona do Rio E daqui a um mês Tem a meia internacional Então Tem bastante gente Parabéns à organização Que mantém Essa prova Com esse percurso rápido Beleza? Vamos lá Negativando Meus amigos e minhas amigas Vou mostrar pra vocês O mais perto que eu estive Do INSE pra Boston Aqui ó O mais perto que eu estive Do INSE pra Boston Tá vendo? É muita brutalidade Vou falar só uma coisa pra vocês Galera do triatlo Conhece Kona? Já foi a Kona, não já, Nádia? Já Ficou em qual posição lá? Fala pro pessoal Fiquei em nono Isso geral, né? Geral Não Kona Só pra você se situar Nono na minha categoria Não, não, não Pera aí Nós éramos 39 Não menospreza, não Nós éramos 39 Kona É a meca do triatlo Pra você chegar lá É boa de duro Não é só comprar, não Como é que fala pra chegar em Kona? Tem que ter índice, né? Tem que ter Primeiro lugar Na maratona de Florianópolis E aí Fui pra Kona Eu fiz uma Em maio E a outra em outubro Dois arans No mesmo ano Mas Kona é Muito especial Mas é duríssima a prova Tem muito vento Vento que te derruba Do bicicleta Muito Mas é maravilhoso Aí agora você quis pra Boston também? Boa Não satisfeita de ir pra Kona que é a Boston também Pra correr? Vou tentar, né? Porque tem que se inscrever, né? Eu tenho índice E qual foi o índice pra Boston que você conseguiu? Na sua faixa etária? Qual o tempo que tinha que ter? 4 e 20 Eu fiz em 4 e 2 Detalhe Ela conseguiu esse índice Tem aí uns 25 dias Conhece a Maratona do Rio? Calor? Então Já conseguiu aqui Não teve que ir pra Porto Alegre Pra ver a brutalidade que essa baixinha tem, né? E eu tô aqui tentando acompanhar o ritmo do céu Vambora Agora vocês não vão falar mais Não, chega de falar agora Vambora Viu aí? Nádia é sinistra Triatleta Vambora Eu atrapalhei nas corridas da galera, ó Eu aqui Ele me gravando, graças a Deus Tranquilo, até agora? Oi? Tranquilo, até agora? É, por enquanto tá indo Os joelhos ajudam Vamos que vamos Vambora Valeu Ó, KM9 da prova Estamos chegando quase na metade E a partir de agora Eu entro no meu terceiro marco de prova Baixando mais 5 segundos Então, ó Comecei a 5h40 os primeiros 3K Aí Os outros 5K 5h35 E agora os próximos 5K A ideia é 5h30 Vamos lá Torce e continue torcendo Agora começa um fenômeno engraçado Quem assistiu o vídeo de dica Quem acompanha os vídeos do canal Já conhece isso aqui, ó Tá vendo essa linha azul aqui? Cada vez mais gente seguindo a Blue Line É atrás dela que a gente vai Fazer o melhor percurso da prova Beleza? Só tem aqui no Rio Tem até Outras cidades, mas Prova grande só aqui no Rio É o nosso legado olímpico É a Blue Line da Maratona Olímpica Então, vamos lá Seguir ela Pra tentar fazer A melhor prova Melhor traçado É só seguir a Blue Line Vai correr no aterro Segue a Blue Line Olha pro chão Chegamos na arena da prova Pessoal, aqui Já correu os 5K E agora vem no recepcionar Estamos na metade da prova Vamos até ali no centro E já voltamos Bora lá Chegando agora no KM 13 da prova Mais um marco que foi embora A partir de agora Do 13 ao 18 Meu planejamento a correr A menos 5 Ou seja 5 e 25 Vamos lá Por enquanto Tudo dentro do planejado Quando eu falo da Blue Line E da tangência Olha que interessante Não sou eu que estou falando Olha o que ela está fazendo Saiu do canto aqui da esquerda Ali na frente tem uma curva pra direita Olha como é que Como é que faz Natural Pra jogar a gente pra direita Porque a próxima curva É pra direita E aí a gente vai seguindo O melhor traçado Pra fazer o melhor tempo E o menor percurso Ou o percurso menos difícil Ou mais fácil Viram só Interessante Por que isso? Porque a menor distância Entre duas curvas É uma reta Primeira subidinha Vamos encarar Em frente ao aeroporto Santos Dumont É uma pequena subida Mas não deixa de ser Um pequeno obstáculo Bem-vindos ao centro do Rio Aqui é a Praça 15 de Novembro Onde leva As barcas pra Niterói Vamos virar pra cá Estamos fazendo um retorno Agora Uma curvinha pra cá Uma pra lá E vamos de volta Com o aterro Pra chegar Falta aí agora 5K Bora Quase caímos 18 E aí que a gente encontra Com a turma ainda Correndo por eles aí Correndo por eles aí Correndo por eles aí Correndo por eles aí Só dois Torce aí Tá complicado Fala só um carro, coração! É um drone? Não é um drone! É ele! Vamos chegar? Métodos finais? Vambora! Vambora, cara! Vambora! 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 Quem será que levou a camisa do quilometragem e as meias da Ricam? Vale o tempo do meu relógio! Atenção! Ó! Uma hora cinquenta e sete e trinta e oito! Parabéns a você que levou! Quem ganhou? Olha aí! Rio de Janeiro, calor! É inverno? Mentira! Inverno nada! Muito abafado! Tô pingando de suor! Mas alguém sofreu mais que eu! Já pensou correr assim 21k no Rio? Conta pra galera por que você tá treinando assim? Eu tô treinando pra fazer uma ultramaratona no Chile de duzentos e cinquenta quilômetros no próximo ano! Leão, então vai pro Chile! Vai pro Chile em setembro de 2020! Quanto escalar? Duzentos e cinquenta em seis dias! Duzentos e cinquenta assim? Ah sim! Boa! Boa só! Vamos acompanhar! Vai lá, acompanha lá! Master Line oficial! Cinco K em dezenove minutos, dez K em trinta e nove, vinte e um e noventa e um, quarenta e dois e três e quarenta e sete! Tchau! Vamos embora! Fui com vergonha! Valeu! Como é que é o negócio aí? Graças a você, o seu vídeo que eu vi há três dias atrás, vi o percurso e já garantiu esquematizando tudo pra saber como é que seria a corrida. Graças a Deus eu fiz abaixo de um e trinta e cinco! Olha a medalha aí, ó! A pergunta é, conhecia a Bull Line? Não, conhecia através do YouTube e graças a Deus agora sou seguidor deles! Parabéns! Obrigado! Vamos pegar a medalha, mas aqui ó, olha a pressão! Quem será que ganhou? Já viu aí quem ganhou a camisa e a meia? Eu não sei ainda, mas ó, a gente vai chegando! Quanto tempo que eu fiz, né? A pergunta é só, né? Bom dia! Não! Não sei como é que eu fui, não! Quanto tempo que eu quero saber se eu ganhei a meia camisa no quilometragem! Foi bem? Eu fiz cinco, senhor! Não, nem com esse negócio de foi cinco, não! Eu fiz cinco! Não, fui bem! Foi bem! Dentro do meu, fui bem! Parabéns! É isso aí! Não interessa esse negócio de foi cinco ou 21! E o senhor, como é que só foi? Parabéns! Foi bem? 1,34! Caraca! Que prova! Tchau! Tô com vergonha! Essa prova tem um diferencial das demais aqui! Primeira vez que isso acontece! Essa meia maratona tem diferenciação de medalha! De acordo com o seu tempo, você pega a medalha de uma cor diferente! Olha só aí! As cores que tem! Dá uma olhada! E qual o tempo! Tá vendo? Eu fiz abaixo de duas horas! Entre uma hora e 45 e duas horas! Vou pegar a vermelhinha! Vamos lá! Vermelhinha! Suada! Essa foi muito suada! Obrigado! Obrigado! De nada! A mais suada de todas! Obrigado! Estou tônico agora! Essa sim! Foi a melhor meia da minha vida! Consegui baixar meu tempo aí! Tempo oficial! Vamos ver já já! Mas no meu relógio! Baixei em dois minutos! O que já era baixo lá de um de fora! Olha que beleza! Gravando e com umidade lá nas alturas! Não deu pra fazer umas 54,30 que eu gostaria! Mas tá ótimo! Porque vale que eu me esforcei! Que eu tentei ser melhor aqui! Eu! Vamos ser melhor que nós! É o que importa! Vamos relaxar agora! Foi muito boa a prova! Medalha vermelha! Quer dizer que acelerou né? Acelerei! Dei tudo que podia! Foi uma boa prova! O dia tava muito bom! É a chance do ano! É a chance do ano! É a chance do ano! Nosso inverno no Carioca! É! Nosso inverno é quase 30 graus! Mas a gente chega lá! Parabéns! Obrigado! A pergunta é! Eu te acompanhei até o 16! Perfeito! Depois você me deu poeira! Nem nada! É uma ótima! Mas também! Esse arra era feito aqui em cima! Pra ela! Mentira! Mas quase nada! Parabéns! Chefe! E aí! Chegou uma da manhã hoje! Pra fazer pós ontem! Conseguiu ver o tempo que queria! Cara! Fiquei feliz! Deu 1,47! 1,46! 50! Alguma coisa! Deu 5,6! De média! Eu já sabia que eu não ia fazer o abaixo de 1,45! Que era o que eu queria! Até pelo dia de ontem! Mas eu fiquei mais feliz! Nos últimos 5 km foram todos abaixo de 5! Sendo que os últimos 3! 4,45! De média! Com frequência 175! Minha frequência é sempre alta! E a perna veio respondendo bem! Então! Vou passar um reviewzinho lá! Depois que vai ter a prova! Mas cara! Foi muito boa! Vendo a estratégia que eu queria de usar! Tá bom! Escondendo o jogo! Tá pensando o que? Bora! E mostra o que tem de comer! Eu tô a fim de comer! Vambora! Chega aí! Tem massagem! Ó! Massagem! Vou fazer já já massagem! Massagem top aqui ó! Com a high! Dói fazer massagem? Massagem! Dói? Depende de você! Tem frutinha! Tem pãozinho! Ó! Alongar! Vento! A pergunta é essa! Cadê a cerveja? A cerveja no Belmonte! Reservei pro Belmonte a cerveja! Vamos lá! O mais perto da medalha verde água! O azul claro que eu vou ficar ó! O dono da meia do Rio! Índice pra Boston! Como vocês foram? Engraçado! Olha o biotipo diferente! Ó! Corredores diferentes! E que pegaram a mesma medalha! Olha que interessante! Você fez em quanto tempo? Fez em quanto tempo? Eu fiz 1 e 20! 1 e 20 em 9! 1 e 20 em 9! 9 minutos de diferença! O tempo tava ótimo! Mas ajudou! Quero bater RP! Conseguiu mais! Olha o cara aí ó! Olha o cara rápido aí! Deixa eu ver essa medalha azul! Que bonita! Essa medalha azul aqui ó! Pra poucos hein! E aí! Como é que foi Biel? Virou onda Biel! Foi bem? Foi bem? Responde! Bate aqui! Isso! Voando como sempre né? Hoje tava lindo né? Tava bom! Trava a subidinha lá! Meu Deus! Tá bom! Bom demais! Parabéns! Até a próxima! Ninguém me pergunta se eu tô bem! Eu mesmo! Se eu tô vivo! Olha a pergunta é! Pergunta de novo! Ganhei minha meia cara! Alô galera da Ricam! Olha o que vocês fizeram comigo! Tá vendo? Brincadeira! Ninguém quer saber como é que eu tô! E aí! Como é que foi? Pelo 159! Sub dois! Sub dois! Sub dois! Sub dois! Vem! 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 Vambora! Amorado é bem aí! Parabéns! Eu nos vi que eu pareço mais forte! Eu quis falar que eu tava mais gordinho né? Mas eu tô emagrecendo! Eu tô emagrecendo! Eu vi o Rini pessoalmente aí! Emagrece? Tá vendo aí? Ou engorda? 10kg cara! Desde abril! E aí! Como é que foi? Prova 10! Espetacular! Boa prova! Gostei! Cada 3km de hidratação! Top! Valeu a pena Silvio! Parabéns! Obrigado! Até a próxima! Encontro dos Embaixadores Ricard! Olha que meia bonita! Olha! Olha a minha também! Olha! Como é que fomos? Muito bem! Dia bom! Dia bom né? Sem sol! A chance do ano né? A chance do ano! Deu pra fazer um bom tempo aí! Podia fazer um pouquinho mais de frio né? Tá ruim não! Pra carioca não precisa nem de tanto né? Tava ótimo! Tá tudo bem! Graças a Deus! Planejamento! Mais uma pra conta! Planejamento valeu! Valeu! É o que importa! Deu pra emagrecer mais ou mais calorias! Rapaz! Tá seco hein! Deu pra emagrecer mais um pouco! Só felicidade! Só alegria! E a mulherada também corre né? Também! Retorno! Faz chikungunya! 5km! Tô de bom! Não menospreze seus 5km! Não consegui! Pelo amor de Deus! Não tem esse negócio não! Bem feliz com isso! Parabéns! A gente dá umas dicas nos vídeos! Não é pacer! Quem assistiu o vídeo semana passada viu que eu fui pacer da New Balance! Aí eu falei! Pô! A Blue Line! Não sei o que e tal! Faça os vídeos de dica! Aí a galera fica me marcando! Eu estive me marcando o tempo todo hoje! E como é que foi? Foi bem? Foi bem! Tinha um planejamento? Foi bem! E... Não esperava! Porque eu não tô treinando muito! Mas... Só ajuda ali no... No Blue Line! Minha ajuda não! Você que correu! Não! Deu uma ajuda na Blue Line ali! Pra ele seguir a Blue Line! A dica foi boa! Parabéns! Obrigado! Isso que importa! Obrigado! Parabéns pelo canal! Obrigado! Mulherada reunida! Aqui é Gold, tá? Desculpa aí pra vocês! Foi na raça! Pega essa medalha aí! Você fez em quanto tempo? Então! Eu fiz com... Não sei! Teve uma diferença ali! Mas no meu deu 1,44! Aí ganhou 1,42 e meio! Não sei! Deu uma diferençazinha! Mas tinha que fazer entre 1,35 e 1,45! Tá bom! Tá bom! Aí é o seguinte! Vamos aumentar um pouco o patamar de meia pra... Muralha! Uhul! Nos vemos daqui a 20 dias! Daqui a 20 dias exatos! Vai ser lindo! Muralha, ó! Eu e Silvinho vamos lá, ó! Alô, Marcão! Tamo chegando, hein! Tamo chegando! Vai ser lindo! Ó! Muralha não é um ano só, não! Já se programou pro ano que vem também, né? Tá sabendo! Back to back, né? Vamos lá! Que eu quero tocar aquele sino! Imagina! O coração aqui nem aguenta! Hoje o meu mantra na corrida foi isso! Porto, mente e coração! É isso aí! Ó! Treino de luxo, então! Concluído! Concluído com sucesso, ó! Vermelhinha! 32KM's hoje feito! 32KM's hoje feito! Parabéns! Valeu! A pergunta é essa barba ajuda na aerodinâmica ou atrapalha? Pô! Ajuda, cara! Ajuda, ó! Dei uma tapinha nela ontem só pra dar uma corridinha hoje! Foi bem hoje? Foi bem, graças a Deus! Vim sem pretensão! E, cara! Uma hora e 39! Vim leve é sempre melhor, né? Sem pressão, né? Sem dúvida! Sem dúvida! Às vezes a cobrança é tão grande que você esquece de se divertir! E quando você vem pra se divertir, é aí que acontece a parada! Eu fiz esse percurso gravando, treinando e fiz o meu melhor tempo de meia! Sempre atenção nenhuma! Incrível, né? Pois é! É sempre assim! E aí quando você se cobra, às vezes você fica ali treinando, 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 você acaba dando overtraining e chega aqui na hora, você não faz às vezes o tempo que você esperava! E, cara, quando você vem sem pressão pra se divertir com os amigos, é isso! É isso que importa! É isso que importa! E essa meia ajudou? Pô! Aqui, ó! Ó! Essa meia é boa, hein? É! Essa daqui é demais! Sem molha! Tá encharcada, mas atrito zero! Parabéns! Valeu! Parabéns pra você também! Parabéns! 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 É, meus amigos e minhas amigas! Quase deu, hein? Pois é! Quase deu o tempo que eu gostaria! Mas, deu o RP! Deu a melhor meia da minha vida! E é isso que importa! Eu consegui baixar o meu tempo em relação à meia de Juiz de Fora em mais ou menos um minuto e meio! O que é muita coisa! Se você pensar que eu pedalei 21k numa bike do Itaú ontem, é melhor ainda, né? Agora o sol saiu! Tava aquela esquentadinha! Hoje tava bem úmido! Não estava tão frio como a gente esperava, mas também não tava fazendo o calor habitual do Rio de Janeiro! Mas, o que importa é que tá lá o meu RP! Hoje eu fui melhor que eu mesmo! Era a chance do ano que eu consegui aproveitar essa chance! Poderia ser um pouquinho melhor? Poderia sim! Mas o que importa é que tá lá o RP e não tem conversa! Muito obrigado a todo mundo que falou comigo na prova! Teve bastante gente que, graças às dicas do vídeo, correu em cima da Blue Line e fez os melhores tempos na prova de hoje! Parabéns a todos vocês! As dicas são realmente pra isso! Pra poder ajudar! Se eu consigo fazer, você também consegue! E é isso que interessa! Beleza? Agradecer aos nossos parceiros! Vanessa Protássio! Um beijo! O planejamento deu quase certinho! Mas a próxima vai dar! Vini Magalhães! Valeu hein! Tamo junto! Carolin! Doutor Caio! Ó! Suplementação 100%! E a mais nova parceira! Meias Ricam! Que meia gostosa! Vocês viram aí! Hoje experimentei uma outra meia com compressão que vinha até mais ou menos no meio da canela e foi sensacional! Gostou do vídeo? Deixa o seu like! Compartilha com os amigos! Compartilha com os amigos que querem correr uma meia maratona rápida! Rio S21K! Tomara que tenha um ano que vem de novo! Apareceu no vídeo? Compartilha com os amigos pra poderem ver que você também corre de verdade! Siga o nosso programa nas redes sociais! Facebook, Twitter, Instagram! Tudo é programa, uma quilometragem! 1K! Usa a nossa hashtag! Programa uma quilometragem! Pra poder aparecer nas fotos bacanas no Instagram! Dá aquela moral pra gente! Se inscreve no nosso canal! É importante! Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos! Dando dicas, sugestões! E um monte de coisa pra todo mundo! E ao se inscrever no nosso canal! Marca o sininho de notificação! É muito importante! Assim que os vídeos saírem! Vou ser notificado! Assiste sempre em primeira mão! Certo? Próxima parada! Alô garanhuns! Tô chegando pro 100km do frio hein! Tô chegando hein! E a próxima agora! A muralha! Marcão! Vamos descer esse ano! Até o próximo vídeo! Valeu! R.P! À próxima! Ahaha! Tchau! 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 Obrigado.